Nós gostaríamos de informar que a cerimônia de abertura vai ter uma interpretação. Se você precisar de uma interpretação, vá para a sala de recepção. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Neste momento, vamos dar início à cerimônia de abertura do 2º Seminário ForosGIS.gov de 2018. O uso de software livre para informações de gestação no governo. Somos citamos as pessoas que desligam seu aparelho celular ou coloquem no modo silencioso. Este ano, o evento conta com a participação de 22 instituições nacionais e do presidente emérito do OSGEL, Fundação para Soluções Geoespaciais de Código Abertura. O comitê organizador do fósforo GIS Global, evento que acontece anualmente e congrega utilizadores e desenvolvedores de software, leva para a geoinformação. Este seminário, em vez de conferência, a troca de experiência e a emergência de todas as instituições. Durante o evento, será apresentado casos bem sucedidos de uso de software livre para aplicações geospaciais no governo. Para compor a mesa de abertura, convidamos o diretor de proteção ambiental do IBAMA e, neste ato, representando ao presidente, o senhor Luciano de Menezes Evaristo. O presidente emérito do OSGEL, o senhor Jeff McKenna. O coordenador-geral de monitoramento e informação ambiental do IBAMA, o senhor Jorge Porto Ferreira. Convidamos para fazer a fala de abertura dessa unidade, o coordenador-geral de sustentabilidade, o senhor Jorge Porto Ferreira. Bom dia a todos, bom dia a todas. Um grande prazer dar as boas-vindas à abertura a esse evento, o FosforGIS, em sua segunda edição. Há dois anos atrás, a gente fez uma primeira edição e congregamos aí uma série de entusiastas, desenvolvedores e usuários de software livre, para deixar a informação, com foco em aplicações utilizadas no governo. É importante a gente falar que o IBAMA tem já na sua história, desde quando ele ainda se chamava IBDF, lá em 1977, a necessidade de produzir e tratar e disponibilizar dados, principalmente sobre o desmatamento da Amazônia. Em 1977, o IBDF começou um programa chamado PMC-FB, que é o Programa de Monitoramento da Cobertura Florestal Brasileira, quando a geoinformação era ainda feita no papel. De lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. Uma das coisas que a gente destaca aí nessa evolução é o início do sistema PRODES, por exemplo, 11 anos depois, em 1978, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais começou a produzir sistematicamente dados já espaciais sobre o desmatamento da Amazônia. É importante destacar também que, em 2004, o mesmo Instituto, o INPE, abriu pela primeira vez na história da humanidade o seu catálogo de imagens satélites de forma livre e gratuita na internet. Eu tinha acabado de entrar no IBAMA, aqui tem uma historinha, em Rondônia, e precisava medir uma área queimada no Parque Nacional de Parcais Novos. Um local extremamente inacessível, só se chegava de helicóptero, e as imagens do satélite Sibris, do satélite construído do Brasil em conjunto com a China, tinham acabado de ser disponibilizadas, e foi com o uso dessa imagem que a gente economizou um recurso do transporte, um risco de estar lá naquela região, medindo a área queimada, então, com o uso da imagem de satélite. Em 2013, o IBAMA decidiu adotar o software livre como ferramenta oficial, passou a investir em treinamento, em desenvolvimento, e hoje a gente está aqui fazendo mais uma vez esse evento para compartilhar o que tem sido feito, o que cada instituição tem sido feito nessa temática. Eu não vou me prolongar demais, a gente tem um longo dia de trabalho, e eu acredito que a fala dos meus sucessores aqui nessa mesa vai ter muito mais a agregar nessa abertura. Então, agradeço a presença de todos, e a gente vai estar se vendo aí nos próximos três dias. Desejo a todos um bom evento. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Convidamos para fazer o da palavra, o presidente da UGEL, o senhor Jeff McKenna. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E eu sinto muito feliz de estar aqui. Eu tenho uma voz громada, desculpa. Entro, desculpa. Eu dominei na inglês, mas vou tentar falar slow. Primeiro quero agradecer ao Luciano, ao Jorge, ao Luiz e a todos do Brasil por me convidar. Primeiro quero agradecer ao Luciano, ao Luiz e ao Luiz e ao Luiz. O Luiz e ao 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 Luiz. de gov brazil thank you very much everyone in closing this opening ceremony we'll pass the floor onto the deputy president of the environmental protection department of imama mr evadisto good morning colleagues thank you government good morning mr mckenna and our colleagues from government our colleagues from the center of environmental monitoring of ibama and everyone present thematic do software livre na área do geoprocessamento trago aqui as as homenagens da senhora presidente do ibama que não pôde comparecer para abrir o evento dando as boas vindas a todos e desejando o máximo aproveitamento durante a nossa reunião eu prefiro falar nessa abertura como diretor de proteção ambiental do que como presidente do estudo como diretor de proteção dessa casa nos anos 2001 2002 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 eu sou o maior usuário do das ferramentas de geoprocessamento principalmente das que usam o software o software livre eu sou testemunha eu sou testemunha de como era antes e como é hoje eu sou da época em que a grande operação do combate ao desmatamento da amazônia a gente chamava aqui umas 300 palavras daquela bandeirante é aquela quebra pedra nos rins trazia para brasília e daqui a gente anunciava aos quatro cantos do brasil que partiríamos para o combate ao desmatamento da amazônia saímos pelas principais brs em direção à amazônia procurando é encontrar o desmatamento com pouquíssimas informações com informações pretérito desmatamento feito né no ano anterior e sem as ferramentas tecnológicas para coerir é de fato o relícito ambiental então eu chegava no local com a viatura olhava eu não tinha ferramenta direito para medir aquele desmatamento eu media um vértice com o rodômetro da viatura mediu mediu outro vértice andando a pé contando o tamanho dos passos calculava aquele desmatamento apreendia o equipamento do cara colocava o ferro depositário enfim eu não tinha nenhuma eficiência real no combate ao desmatamento eu aplicava um alto de infração o bem ficava com o próprio infrator e a prova do crime ambiental ela não era firme como ela é hoje é com a chegada das novas ferramentas com o imp começando a a liberar suas imagens e principalmente com o instituto nacional de pesquisa espacial desenvolveu os sistemas de alerta de combate ao desmatamento o jogo começou a virar em favor do estado brasileiro contra o crime do desmatamento da amazônia é eu lembro que a partir dessa evolução quando nós passamos a contar com os softwares de gel nós descimos no desmatamento com indicativo na mão com a prova dele faltando apenas é é alguns pontos de alguns algumas coordenadas geográficas teríamos ali a prova real daquele desmatamento o processo administrativo da fiscalização ambiental era aberto ele era aberto calçado na prova é isso que eu queria deixar para vocês pensarem hoje a prova master é a prova do gel ela é impressionável ela tá no processo administrativo ela em ela fortalece o processo ela faz com que a gente consiga é dissuadir o crime ambiental na medida em que administrativamente criminalmente a gente consegue responsabilizar é é o infrator né então com o advento dessas novas tecnologias com a entrada na eu lembro na época que a gente vinha pensando em abandonar o software pago para aderir ao software livre eu era chefe da administração do csr na época e pude ver quanto que nós utilizamos em orçamento para sair daquela licença paga a peso de ouro para licença livre do arquigis do corpo o csr é antigo sem assessoramento remoto os os antigos aí é é é vão lembrar então com a chegada do software livre o que o primeiro das nossas operações foi a a a qualidade né nós iniciamos com o trabalho grande de infantaria no campo com informações de gel disponibilizada e começamos a tentar nos antecipar a a desmatamento a não decorrer os concursos não podem estar sendo e o nosso pessoal diminuindo servidores do campo tem a quantidade bem diminuindo ano após ano com as aposentadorias e a gente não teve não teve não teve não teve ainda mais ainda mais dessa deficiência de servidores é e isso é igual ele está bem ele está bem materializado nas operações que o Ibama faz então o cara que vai desmatar a Amazônia hoje ele tem algumas preocupações que ele tem que colocar em mente quando ele chega para desmatar ele vai pensar opa será eu vou ser pego da operação controle remoto do Ibama o Ibama utilizando o Ibama utilizando as imagens de satélite do PRODs das ferramentas de gel ele vai me responsabilizar diretamente por todos os desmatamentos apresentados pelo PRODs passado e aí ele para para pensar se ele é pego totalmente pela operação controle remoto aí ele está trabalhando na área de repente a nossa da nossa operação que é operação preventiva panóptico dizendo que aquele cidadão sua cidadã informa que a sua área está sendo um operamento do Ibama e que a sua área se encontra numa área crítica para o combate ao desmatamento alertando o senhor que é ilegal fazer o desmatamento da Amazônia e tal, 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 tal então toda a legislação é que ele estaria burlando caso ele fizesse aquele desmatamento fazendo uma ação preventiva ele olha e fala poxa, não dá para desmatar e ao mesmo tempo isso dentro da operação panóptico dentro da operação a poena ele recebe também uma notificação dizendo prezado produtor tendo em vista a necessidade da prevenção e combate a incêndios florestais solicito que vossa senhoria adote as medidas de preventivas na realização de aciros e contramedidas aos incêndios florestais na sua propriedade sob pena de ser autoado e embargado e mais uma vez ele está monitorado mais uma vez estamos utilizando ferramentas especialistas de geoprocessamento para monitorar o comportamento desse cidadão mas achando que estaria livre da persecução estatal o cidadão que vai desmatar também recebe uma notificação da justiça federal dizendo para ele que ele deverá e apontar o IBAMA matou quer dizer cumprindo a constituição federal ele deverá reparar aquele dano e esse trabalho também é feito pelo programa pela operação Amazônia protege uma parceria do Ministério Público Federal com o IBAMA através do do Centro de Informações de Monitoramento Ambiental hoje até mesmo para o combate à corrupção eu sou prova disso eu fazia um processo administrativo no estado da Bahia contra uma quadrilha de servidores com aliadas a carboeiros e o meu processo ele mudou da água para o vinho a partir do momento que eu peguei dois assistentes e mandei vir aqui em Brasília fazer um curso de quanto um giz eles voltaram e produziram provas firmes e contundentes que derrubaram todo o sistema corrupto que estava funcionando na Bahia hoje o IBAMA na Bahia funciona limpo e muito eu devo a essas ferramentas que nos foram disponibilizadas então as ferramentas que o software livre de geoprocessamento nos disponibiliza hoje estão em todos os momentos da nossa vida estão nas operações mais modernas eles estão na operação carne fria a operação em que a gente faz fazendo o monitoramento das áreas embargadas e depois verificando que há um esquentamento do boi criado na área embargada indo direto para o frigorífico isso é operação científica isso é operação de dissuasão nas operações shoyu onde a gente consegue até responsabilizar os bancos que financiam a produção vinda de áreas embargadas então não há como voltar hoje a operação mais moderna que nós estamos contando lá também é a contra fogo onde nós estamos responsabilizando por via remota todos aqueles que estão praticando os incêndios criminosos nas suas propriedades para ampliar suas áreas produtivas e fazendo irregularmente comunicados boletins de ocorrência nas delegacias para fugir da persecução administrativa e criminal todas as grandes operações que o Ibama faz hoje estão muito menos calcadas na quantidade de pessoal e na infantaria na ocupação do terreno elas estão caracterizadas pelo uso da informação pelo uso da inteligência pelo uso da tecnologia e pelo sucesso da persecução todas as operações que o Ibama faz em conjunto com a polícia federal ou em conjunto com as polícias estaduais os ministérios públicos são calçadas nas ferramentas de gel elas vieram para ficar vieram para se desenvolver ainda mais e elas só existem só existe a ferramenta do software livre a ferramenta de gel especializada graças a vocês que estão aqui graças aos meus colegas do centro de monitoramento que fazem parte das equipes mundiais de desenvolvimento dos softwares eu dou um exemplo se a gente olhar ali para o nosso amigo Luiz Mota um dia eu estava preocupado eu falei Luiz eu estou recebendo oitenta mil polígonos de desmatamento do INPE para me perseguir este ano como fazer se eu não tenho gente suficiente e ele nosso grande nerd aqui da área do software livre ele desenvolveu um sistema em que ele consegue medir a velocidade de crescimento dos polígonos propiciando uma propiciando uma caracterização que que traga aquele polígono que deve ser combatido primeiro a hierarquização do combate ao polígono esse cálculo fez com que dos oitenta mil a gente soubesse aonde atacar primeiro em prol do melhor resultado para o meio ambiente isso é pesquisa isso é desenvolvimento então com esse tipo de trabalho com esse tipo de expertise não há que se falar em adotar softwares softwares pagos mas nessa instituição a todas as instituições parceiras aqui o exército a polícia os órgãos ambientais estaduais que estão aqui presentes todos os colegas do poder público aqui presentes eu digo a sindicadeira o IBAMA é hoje a instituição que é respeitada e temida pelos infratores graças ao desenvolvimento de ferramentas como essa graças a adesão ao software livre e a participação no desenvolvimento do software livre do geoprocessamento então nós que fazemos a gestão ambiental só temos a agradecer a quem participa desse esforço agradecer ao Jeff McKenna que a nível internacional presida a fundação que toca o assunto e agradecer a todos vocês que acreditam nessa ferramenta dessa reunião desse seminário nós tiraremos muitas boas trocas de experiência inclusive vou pedir Jorge meu pessoal que venha participar aqui para enriquecer o debate e daqui nós sairíamos muito mais fortes para exercer as nossas tarefas é bom lembrar aos órgãos públicos aqui presentes que as possibilidades de cooperação entre os órgãos via sistemas via troca de informações inteligentes ela depende dessa unificação de entendimento técnico então eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos aqui no seminário que todos tenham uma discussão bastante profícua e que daqui a gente saia muito mais interligado no mundo pleno do software livre do geoprocessamento para o bem do país e para a intranquilidade dos infratores ambientais e de todos os infratores em geral muito obrigado um abraço no próximo momento vamos desfazer a mesa de abertura desta solenidade e em seguida daremos início aos trabalhos do seminário que serão conduzidos pelo coordenador-geral do cinema senhor Jorge Porto Ferreira em nome da direção do IBAMA agradecemos a presença de cada um de vocês desejamos que o seminário seja um sucesso e tenham todos um bom dia então então